E aí rapaziada, beleza? Massa demais! Estamos aqui juntamente com Atway Line e Dove 10 Produções aqui Gravando aqui o clipe de Atway, Hadug e Hollywood Participação especial Bambam aqui, ó E Arlo e o nosso amigo aqui, Lino Ninja Arlo e o Fênix, olha lá, tu segura aqui, beleza? Certo! O apoio é esse, o apoio para não tremer, aí tu captura aqui, teu olho está aqui na visão Filma, filma, beleza, vai É só apontar para nós Como se tivesse um canhão Vai! Vai! Aí rapaziada, chega avagar Bora? Bora! Está subando, cara, né? Tá! Vai! Bora! Pode ir fora É! Vamos começar vocês a jogar aí Olha lá, bigu! Ê bigu, chega aí, pega bigu também Costa baixa, bigu, fica aqui atrás, daqui Ei, dá vontade de dançar, meu irmão Dança do caralho Vai, pô! Vai, pô! Vai! Vai! Fica aqui, Dogo, também Fica aqui assim Fica aqui, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Deixa eu ver Gravando o take Primeiro take Colocou, coloca aí Deixa ele colocar também, olha, vai botar, ó Já colocou Puxou o sangue? Mas normal Dá aquela risada aqui no quilométrico Street Fighter Isso não é Street Fighter não, doido Puxa, meu irmão, isso não é Street Fighter não, doido É, dá pra ser Street Fighter Dá um Street Fighter Era pra ser Street Fighter, meu irmão Mas dá um Street Fighter Ia tirar esse nome de diversões, mas tu vira ao contrário Mas vamos colocar ao contrário, pô Mas aqui também, olha Vamos fazer um todo Só com gente Calma Eita poxa É É É É Que uma lugar Verdeu 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 Perdeu Verdeu no futebol Tudo mais Tudo mais Vai ver Vai ver, uma A gente vai pegar um take teu Ele vai pegar um take dele? Vai por que calma Mas tá vendo se eu não tivesse filmado e essa parada ficou boa Ficou Tá decente né irmão A banda riú, riú, não é? Vou pegar uma resenha filmando Pronto Pera aí deixa ele colocar o Cadê? Coloca a moeda aqui ó Pera aí bonitão Vai, coloca aí ó Não, não vai Não precisa não, vai coloca aí ó Deixa eu pegar essas quatro Que eu me ligo mais Pera aí agora não, agora não Então vai Aqui é para não dar aquele Falou Lone E aí você o câmera Carai E aí Tamo junto aqui nessa batalha Nessa correria das antrola Olha eu dei o balão porque o cara toda vez que me vê ali veio tirar uma Ai toma O bicho deu o balão e olha eu acho que é defeito Tamo junto Bora começar logo aí Bora Vai Tô riu-ken Adouken Matadaki semplotor Mas para mim é uma coisa Hahaha Já tá Round One Fight Têm they Eithers Ató Tem 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 Dat Fire Ratugui Saia de casa pra jogar Com dez centavos Eu ia mendigar